O segundo jogo foi na sexta-feira à noite, em São Paulo, no ginásio Panela de Pressão. A equipe do Pato Basquete foi superada pelo Bauru por 82 a 71. O Pato tinha vencido no ginásio do Césio o primeiro jogo, por 72 a 63. Por isso, teve o terceiro jogo no domingo, às 19h30, novamente na casa do Bauru. No primeiro quarto, o Bauru fechou por 25 a 15. No segundo, a diferença chegou a ficar em 19 pontos, 39 a 20. Mas o Pato reagiu na segunda metade da parcial e o quarto fechou em 48 a 36. No terceiro quarto, o Pato converteu quatro bolas de três e reduziu a distância para oito pontos, 65 a 57. Fechou com a diferença de oito pontos. No último quarto, o Bauru converteu todos os lances livres. O Pato tentou, insistiu, realizou várias jogadas, converteu cestas, mas o resultado não foi suficiente. O jogo terminou com a vitória do Bauru, 88 a 79. Nove pontos foi a diferença, a mesma do primeiro jogo, quando o Pato venceu em casa. Eu falava no começo da temporada que ninguém acreditava no nosso time. Todo mundo desmerecia, a gente fez por merecer estar aqui. Então, a gente não desistiu até o final, acho que ia ser a cara do nosso time. A gente lutou até o final, deu para ver, está todo mundo cansado, a gente sabe. A gente merecia ir mais longe, eu acredito, mas eles tiveram mais mérito. Mas eu acho que foi uma boa temporada para a gente. Com a vitória, a equipe de São Paulo está nas quartas de final do NBB. O jogo duro, é time do Pato, vendeu caro. É um time que joga muito certinho pelo comando do Dedé. Os caras são muito disciplinados, é difícil jogar contra uma equipe assim, que joga no sistema o tempo todo. Então, assim, parabéns para a equipe do Pato. Nossa equipe hoje foi melhor ainda. O Lerbe fez uma grande partida e a gente acho que mereceu a classificação. Primeiro, eu quero parabenizar o time do Pato. Eu acho que eles fizeram um grande campeonato. É o time de defesa para jogar contra eles. A gente teve muitas dificuldades contra eles. Mas hoje a gente vem um pouco mais focado. Eu acho que a diferença foi a nossa experiência no final do jogo. O Bauru enfrentará o São Paulo em um playoff melhor de cinco. O primeiro jogo será na quinta-feira, em São Paulo.